O Tribunal Superior Eleitoral deu a vitória ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva às 19 horas e 56 minutos no horário de Brasília. E após ser declarado presidente da República pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva deu uma coletiva de imprensa onde falou sobre o futuro do Brasil. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez o primeiro discurso após derrotar Jair Bolsonaro. Com apoiadores, Lula agradeceu ao povo brasileiro. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país. E que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora. Lula lembrou da fome, do desemprego e da insegurança vivida pela população. O povo brasileiro quer viver bem, quer comer bem, morar bem. Quer um emprego, um salário justo, reajustado, sempre acima da inflação. Quer ter saúde, educação, políticas públicas de qualidade. Quer liberdade, quer liberdade religiosa, quer livros em vez de armas, quer ir ao teatro, ver cinema, ter acesso a todos os bens culturais, porque a cultura alimenta a nossa alma. O povo brasileiro quer ter de volta a esperança. Lula falou também sobre democracia e sua importância para a nação. Economia também esteve no discurso. E é essa democracia que nós vamos buscar construir a cada dia do nosso governo, com crescimento econômico, repartido entre toda a população, porque é assim que a economia deve funcionar, como instrumento para melhorar a vida de todos e não para perpetuar as desigualdades. A roda da economia vai voltar a girar, com geração de empregos, valorização dos salários e renegociação das dívidas das famílias que perderam o seu poder de compra. A roda da economia vai voltar a girar com os pobres fazendo parte do orçamento, com o apoio aos pequenos e médios produtores rurais, responsáveis por 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas. Com todos os incentivos possíveis aos micros e pequenos empreendedores, para que eles possam colocar seu extraordinário potencial criativo a serviço do desenvolvimento do país. O novo presidente abordou o fortalecimento de políticas públicas que protejam os mais pobres, minorias e mulheres. fortalecer as políticas de combate à violência contra as mulheres e garantir que elas ganham o mesmo salário que os homens ganham no exercício da mesma função. Enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito, a discriminação para que brancos e negros e indígenas tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Só assim seremos capazes de construir um país de todos, um Brasil igualitário, cuja prioridade sejam as pessoas que mais precisam. Um Brasil com paz, democracia e oportunidade. Lula agradeceu ao apoio recebido e fez um discurso direcionado aos que votaram em seu adversário. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. Lula falou também sobre família e as divisões causadas pela polarização. Não interessa a ninguém viver numa família onde reina a discórdia. É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Este país precisa de paz e de união. Este povo não quer mais brigar. Este povo está cansado de enxergar no outro o inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas malta. E nós escolhemos a vida. O mais novo presidente quer realizar também um pacto com lideranças de diferentes segmentos políticos e sociais na construção do seu projeto de governo. O desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados. É preciso reconstruir a alma deste país, recuperar a generosidade, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor ao próximo. Trazer de volta a alegria de sermos brasileiros e o orgulho que sempre tivemos do verde e amarelo e da bandeira do nosso país. Esse verde e amarelo e essa bandeira não pertencem a ninguém, a não ser ao povo brasileiro. Lula fez discursos firmes na defesa dos trabalhadores, minorias e na união entre os brasileiros. E mesmo após 24 horas do resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro ainda não se manifestou. Pedro Bonenberg. Olha, Elias, a gente tem que começar dizendo ao nosso telespectador que essa foi uma das eleições mais difíceis da história do país e, com certeza, já com fatos, a mais apertada da história do Brasil. Foram 2 milhões de diferença de votos entre Lula e Bolsonaro. Uma margem muito pequena, a mais apertada da história, que levou Lula à eleição, para que ele agora faça o terceiro mandato dele como presidente da República do país. Um feito inédito também, primeira vez que algum candidato chega à terceira eleição presidencial. Olha, Elias, essa eleição a gente vinha falando já disso nessa última semana, como seria a apertada, como seria bastante próxima a votação dos dois candidatos. Isso, de fato, se concretizou. As análises que a gente vinha fazendo sobre a cristalização dos votos, ela realmente se mostrou nas urnas eletrônicas, agora após essa apuração da contagem dos votos. Lula fez um discurso, logo após essa vitória ser concretizada, que eu resumiria em uma palavra. Democracia. Lula tentou apaziguar os ânimos que estão exaltados, estão à flor da pele, de fato, nesses últimos tempos e ainda mais após o resultado das eleições. Lula disse que não vai governar só para quem elegeu ele, mas para todos os brasileiros. E disse que não existem dois Brasis, que o Brasil é um só. Tentando já nesse primeiro momento fazer ali uma união dos brasileiros e mostrando o lado democrata. Isso é importante a gente dizer. Apesar de divergências, apesar de qualquer coisa que o eleitor possa ter com Lula, isso é importante ser reconhecido. Lula é um democrata. E pelo menos é isso que ele vem mostrando já nesses primeiros dias também. Uma postura para tentar apaziguar os ânimos e apaziguar o país. Lula também falou sobre a relação dele com governadores e prefeitos, que não vai governar apenas para aqueles que são do partido dele ou aliados, que vai dialogar com todos. Que o foco dele é resolver os problemas do país. Inclusive disse que o problema mais urgente, mais carente que ele quer resolver primeiro é o da fome. Dos 33 milhões de brasileiros que estão com fome e que precisam de fato de uma solução. Olha, Lula também já recebeu várias ligações da comunidade internacional, de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, até o francês Emmanuel Macron. Todos já ligaram, parabenizando e dando saudações a esse novo presidente eleito. Mostrando um prestígio também e o respeito que a comunidade internacional tem por esse candidato agora eleito presidente do Brasil. Olha, Lula, nesse segundo turno, então, conseguiu de fato um feito inédito. É a primeira vez, Elias, que um candidato à reeleição na presidência não consegue esse feito. E Lula venceu diversas barreiras. Entre elas, inclusive, o uso da máquina pública por Jair Bolsonaro, que foi de fato constatado nesse segundo turno, em especial aos auxílios aprovados em meio à corrida eleitoral, ampliação de benefícios, redução de impostos, às vésperas das eleições, algo que chamou muita atenção. E mesmo isso, não foi capaz de barrar a eleição de Lula. Para a gente fechar, Elias, vale destacar que Lula é um candidato que foi eleito democraticamente. Elegeram um candidato à presidência e não santificaram uma pessoa. Isso é importante ficar claro. Mesmo Lula sendo eleito, essa é apenas a primeira batalha que ele vence. E ele vai ser muito cobrado pela mídia, pela imprensa e, em especial, pelos eleitores, pela população. Para a gente fechar, vale lembrar, o Brasil tem sérios problemas. Tem problema da fome, tem problema da economia, tem problemas em relação a empregos, tem desmatamento recorde e a gente tem que pensar que Lula assume agora um país que está fragmentado. É uma tarefa muito difícil que ele vai ter a partir de agora, Elias, de resolver todos esses problemas que são graves e, ao mesmo tempo, ainda tentar apaziguar os ânimos e unir esse Brasil dividido após essas eleições. Elias, eu volto com você.